A cada bimestre, os governos são obrigados a publicar os seus balanços, mostrando receita e despesas do período. Assim, na última sexta-feira, o governo do Estado publicou o balanço do sexto bimestre de 2021. Ou seja, ele publicou todas as contas, todas as receitas e todas as despesas efetivadas no decorrer do ano de 2021. O ano, embora com todas as complicações da pandemia do coronavírus, foi um ano muito bom para a arrecadação do Estado do Ceará. Evidente, guardando as limitações que temos. Ainda somos um Estado muito pobre, mas a sua arrecadação foi boa. O Estado do Ceará arrecadou, em 2021, 32 bilhões, 479 milhões, 46 mil, 272 reais e 5 centavos. Isso é uma arrecadação de impostos, contribuições, transferências obrigatórias ou não obrigatórias da União. A obrigatória, por exemplo, é o fundo de participação do Estado. O Estado do Ceará arrecadou só de ICMS, que é uma arrecadação própria do Estado, é a sua primeira arrecadação. Ele arrecadou 13 bilhões, 780 milhões de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O Estado arrecadou de IPVA, que todos os proprietários de veículos começam a pagar 2022, já agora em janeiro. Se pagar com cota única até hoje tem algum desconto, se não pode desdobrar esse pagamento. No ano passado, o IPVA somou um total de 1 bilhão, 60 milhões, 572 mil reais. Vale destacar que a metade dessa arrecadação, a metade desse 1 bilhão, é dividido com os municípios, de acordo com o tamanho da sua frota motorizada. Mas a outra metade fica com o Estado. O Estado arrecadou também de imposto de renda retido na fonte, aquele imposto que o servidor paga ao receber o seu salário, ele arrecadou 1 bilhão, 316 milhões, 266 mil, 904 reais e 70 centavos.